Ah, uma bebida agradável e refrescante! Vamos fazer um brinde! Essa é a minha chance! Oh, o que você fez? Haha, te peguei! Não teve graça! Dois podem jogar esse jogo! Tome isso! Miles, esse é meu melhor vestido! Eita, melhor agora! Espere, o que está acontecendo? Onde... onde estamos? Uh, isso pode não ser tão ruim! Quero ser o primeiro! Vamos ver o que tem aqui embaixo! Uou, você está vendo isso? É um refrigerante azul! Meu preferido! Uh, hoje é seu dia de sorte! Estou muito feliz agora! Vou aproveitar cada gota! Não aguento mais esperar! Preciso tomar um drink! Quero que essas bolhas façam cócegas na minha língua! Essa é a melhor parte! Hã? Cadê o refrigerante? Tem alguma coisa errada! Vou tentar de novo! Não está saindo! Espere um pouco! É gelatina de refrigerante! Está ficando cada vez melhor! Que delícia! Vou destampar o meu! Ah, o que é isso? É apenas gelatina! Eu estava esperando por mais! Espera aí! Acho que estou vendo alguma coisa! Sim, tem algo lá dentro! Uou, que emocionante! Vou arrancar a gelatina! Estou me divertindo! É uma lata de refri! Preciso me livrar da gelatina! Estou quase conseguindo! Uhul! Deu certo! O que mais tem aqui dentro? É só isso! Ah, bem! O que se pode fazer? Hum, adorei isso! Ui, tive uma ideia! Ei, isso é meu! Não! Era seu! Mé! Tanto faz! Sei que tem algo escondido aqui! É como uma caça ao tesouro! Mas muito mais bagunçado! Acho que eu estava errada! Eu estava me divertindo! Ups! Vacilei! Nunca posso ter coisas boas! Hum, é saboroso! Pronto pra fazer isso? Eu nasci pronto! Ok! Ao mesmo tempo! Ah, isso é o que estou pensando? É macarrão! Macarrão simples e sem graça! Eu queria algo divertido! A gente precisa improvisar! Já sei o que fazer! Uh, me conta mais! Tem alguns morangos suculentos bem aqui! Gostei da ideia! Veja isso! Vou colocá-los em uma jarra! Depois vou acrescentar creme de leite fresco! Aqui vai! Preciso cobrir os morangos! Acho que é suficiente! Agora eu preciso de mais uma coisa! Meu liquidificador super rápido! Vou bater os morangos com esse mixer! Quero que vire uma mistura bonita! Não deve demorar muito! Uau! Veja essa cor! Parece uma vitamina! Acho que a textura é essa mesmo! Estou satisfeita! Agora vou despejar sobre o macarrão! Vai ficar delicioso! É um molho doce pra macarrão! Mas ainda não terminei! Vou colocar calda de morango! Hum, dê uma olhada nisso! E vou precisar de granulado! É pra ficar crocante! É isso aí! Meu macarrão está pronto! Ficou lindo! E o cheiro está incrível! Isso parece delicioso! Ah, vou precisar de um garfo! Hora de provar! Mal posso esperar! Espero que o sabor seja tão bom quanto a aparência! Vamos descobrir! Oh, uau! É ainda melhor do que eu imaginava! Hum, como vou superar isso? Boa sorte! Espere! Já sei! Mas primeiro preciso trocar de roupa! Estou prestes a lidar com ciência! Clado! O que você está vestindo? Sempre quis ser um cientista maluco! Hora de começar a trabalhar! Uh, isso é interessante! Estou trabalhando nisso há algum tempo! Foram necessários anos de pesquisa! Eu tinha que obter o tom certo de azul! E é isso! Vou despejar sobre o macarrão! Ah, sim! Mas há mais trabalho a ser feito! Vou colocar também uma calda azul! E finalmente, a piece de resistance! Um queijo azul super fedorento! Vou esmigalhar sobre o macarrão! É isso aí! É minha obra-prima! Meu trabalho aqui está concluído! E aí, o que achou? O cheiro é muito ruim! Que horror! Tem gente que não tem bom gosto! Hazel! Pronto, ela foi! Quem se importa? Vou comer todo esse macarrão! Toda essa ciência me deixou com fome! Uau! Dei uma olhada nisso! Dá pra sentir o cheiro do queijo! É como se fossem meias velhas! Que delícia! Quero experimentar? Acho que vou passar! Vou ficar com os morangos! Você está perdendo! Bom que sobra mais pra mim! Hum! Mãe! Já vi esse antes! É tão chato! Ei, pessoal! Deem uma olhada em todos esses petiscos! Uh, que delícia! Espero que não se importe! Uh, crime perfeito! Vamos experimentar os chips! Hum, que crocância! Oh, você é muito gentil! Esses chips são tão gostosos! Delícia, não é? Eu fico com isso! Ei, solta! Você não deveria ser tão forte! Não! Entregue os chips! Hã? Posso pressionar o botão? Por favor! Ah, claro! Como quiser! Tome isso! Uou! Sou como um mágico ou algo assim! O quê? O que é isso? Você é um mágico e me dá apenas uma balinha? Hum, acho que sei como resolver isso! É hora da ciência, baby! Ah, isso é seguro? Ah, claro! Por que não? Preciso de algumas gotas desse produto! Ufa! Ainda está estável! Uau! Você parece uma cientista maluca! Quanta gentileza! Vou encher essa seringa com o líquido! Isso deve ser suficiente! Afaste-se! Isso pode ficar estranho! Só preciso de uma gota! Uou! Está funcionando! Sou um gênio! Veja o tamanho! Ficou enorme! O quê? A vida pode ser tão cruel! Vou me deleitar aqui! Tudo bem se você sentir inveja! Sem chance! Hum, é tão doce! Sério, você precisa experimentar! É isso aí! Passa tudo pra cá! Quero aumentar o tamanho dos meus doces! Qual a quantidade que devo usar? O que isso importa? Vou de olho mesmo! Sim, parece certo! Lembre-se, não exagere! Pensando bem... Eu poderia fazer o maior doce de todos os tempos! Uau! É glorioso! Acho que estou apaixonado! Você é meu! Uau! Isso seria fantástico! Ah, sim! Me dê esse doce gigante! Jared! Eu não faria isso se fosse você! Sabia que você diria isso! Nada pode me impedir! Veja! Eu consegui! Uau! Dê uma olhada, Madison! Você não é o único gênio por aqui! O quê? Foi você que fez? Ah, isso não é justo! Mal posso esperar pra provar! Hum, o sabor não é bem este! Espere! Tem alguma coisa aqui! Não! Não pode ser! Eu... Eu não entendo! Como isso aconteceu? A ciência me decepcionou de novo! Agora estou me sentindo mal! Jared, vou dividir o meu doce com você! É mesmo? Tá falando sério? Espero que goste! Mas na próxima vez, deixe os experimentos comigo! Uau! Dê uma olhada nisso! Exatamente o que eu preciso! Miam, miam! Uau! São balões! Eu sabia! Vamos estourar pra ver se tem algo dentro! Uh! Boa ideia! Já terminou? Me sinto tão viva! Espere! Isso é dinheiro? Impossível! Uau! Ok, é sua vez! Mas qual deles eu devo estourar? Este aqui! Tô com um bom pressentimento! Ui! Que cara durão, hein? Toma! Isso! Ah, parece que você tá tendo dificuldades! Sou tão fraco! Mas não vou desistir! Eu poderia emprestar um grampo de cabelo! Volta em um minuto! Isso é um assalto! Passa a laranja pra cá! Mano! Vou mostrar quem manda aqui! Com uma laranja? Confie em mim! É o estourador de balões da natureza! Oh, obrigada! Está na hora! Espremo o suco da laranja no balão! Espero que funcione! Uau! Que tipo de feitiçaria é essa? Jared! Veja! Eca! Isso é um inseto? Preciso ver mais de perto! Sim! É um inseto! Ah! Mãe! Socorro! Está tudo bem! Ele não pode me machucar agora! É a sua vez! Fico imaginando o que será agora! O que é? Eca! Um globo ocular? Que nojo! Espere! Não acho que seja de verdade! É um doce! Tem certeza? Sim! Com certeza é um doce! E é uma delícia! Uau! Você tirou a sorte grande! É a minha vez! Estou de olho nesse balão! Você vai explodir! Uau! Hã? Não tem nada aqui! Fui enganado! Melhor sorte na próxima! Não seja malvada! Tô tão bravo! Uh! Ganhei algo! E é adorável! Uau! É um pirulito! Vem com o papai! O que você tá fazendo? Sou rosa, lembra? Já chega! Quero falar com o gerente! Hum! Uh! Você teria adorado! Nunca fiquei tão chateado! Ainda falta um balão! Ah! Pra onde foi? Tô muito confusa! Jared? Você tá bem? Me deixe em paz! Olá, gêmeo! Que coisa! Na verdade, tô me sentindo fabuloso! Você tá arrasando! Uau! É a minha vez, amigo! Tudo bem! Continue! Uau! Isso é fantástico! Eu tenho chips! Ó, vamos! O que está acontecendo aqui? Será que aborreci alguém? Madison ganhou muitos salgadinhos e eu só isso? Não parece correto! Alguém precisa me dar uma explicação! Uau! Tô no paraíso dos salgadinhos! E eu simplesmente adoro! E vou comer tudo sozinha! Uh! Isso é tudo que você tem? Preciso ser sorrateiro! Você sabe que eu tô te vendo, né? Você não pode me culpar por tentar! Vamos acabar logo com isso! Ah! São mini chips? Melhor do que nada! Acho que tô com um problema! Espere! Vou tentar de novo! Não! Ainda não! Eu poderia ficar olhando isso o dia todo! Porque acontecem coisas ruins com pessoas boas! Fique tranquilo! Tenho algo que pode ajudar! Você pode usar a minha pinça! Um presente? Pra mim? Aqui está! Uau! Não sei o que dizer! Funciona perfeitamente! Espero que todo esse esforço vale a pena! Hum! É uma delícia! Viu? Eu disse que funcionaria! Espere! Quero tentar algo! O que a Madison tá fazendo? Tô fazendo chover chips! Uhul! Mais! Eu quero mais! Ela pirou? Acabou! Tanto faz! Ainda assim vou curtir! Entre na minha barriga! Acho que isso pode não dar certo! O quê? Você disse algo? Eu nunca me cansaria disso! É difícil ficar olhando pra isso! Prefiro uma experiência gastronômica confortável! Hum! Meus cumprimentos ao chefe! Espere! Isso não é um chip! Uau! É um mini controle! Eu não preciso mais disso! Sério? Preciso ser cuidadoso! Ele é tão pequeno! Não quero que quebre! Vamos descobrir o que ele faz! Uau! Isso vai ser bom! Bip! O que? O que tá acontecendo? Eu deveria saber! É você! Sim! Sou eu! E vingativo! Para! Acho que não vou parar! Bip! Não! Não faça isso! Chegou a hora do show! Não! Por que, Jared? Por que? Ha! Você faz muita bagunça pra comer! Me dê isso! Você sempre estraga a minha diversão! Uau! Chip! Estou bem hoje! Quer ver um truque de mágica? Vai te deixar de queixo caído! Veja! Isso é uma loucura! Sim! Bom trabalho! Agora você pode me deixar em paz? Oh! Não curtiu, hein? Ah! Esse chapéu é muito bonito! Veja o que tem dentro dele! É tão místico! Preciso parar com isso! Mas o show de mágica! Comida é mais interessante! Chiclete! Que delícia! Não posso esperar pra provar! Eu também! Parece maravilhoso! Ah! Volta pra terra, Jared! Mas isso me deu uma ideia! Você precisa ver! Vou colocar tudo na minha boca! Será um recorde mundial! Ou algo assim! Esse é o último pedaço! Tcharam! O que você achou? Acho que tô me sentindo mal! Você é tão agradável! Pelo menos você está feliz! Preciso de novos amigos! Oh! Tentei fazer o melhor que pude! Tenho coisas mais importantes pra fazer! Preciso ligar pro Kevin! Peraí! Isso é uma espinha? Não! Que desastre! Ele não pode me ver assim! Por que isso tinha que acontecer comigo? Espere! Talvez eu possa resolver! Vale a pena tentar! Vou colocar o chiclete nessa tigela! Depois acrescento um pouco de refri! Já chega! Agora misturo tudo! Ahn... Madison? Bolha da bolha! Bolota! Essa é a resposta pra todos os meus problemas com espinhas! Em seguida preciso do liquidificador! Despejo a mistura! E é chegada a hora do meu ingrediente especial! Isso vai transformar o líquido em gel! Coloco a tampa pra não fazer bagunça! Veja isso! Uau! Tô intrigado! Está pronto! Preciso colocar nesse molde especial! Quero o líquido todo! Espero até que firme! Não deve demorar muito! Não faço ideia do que tá acontecendo! Acho que é tempo suficiente! Vou retirar com cuidado! Uma máscara facial feita por mim! É tão relaxante! Eu sabia que isso ia acontecer! Vamos ver se funcionou! Ah! Meu rosto tá brilhando! E a espinha se foi! Bem, isso vai assombrar meus sonhos! Como estão? Você está... Linda! Você acha mesmo? Sim! Então... O que você vai fazer mais tarde? Você primeiro, Emma! Isso é o que eu estou pensando? Sim! É isso mesmo! Um vaso sanitário! Na verdade, o cheiro é muito bom! Acho que é assim que se come! Hum! Tem gostinho de fruta! E é azedinho! O que será que eu ganhei? Esse é o maior olho que eu já vi! Emma, olha isso! Ele tá olhando pra mim! Você vai comer essa coisa? Que nojo! Coragem, Naomi! Vou ter que sugar esse olho! E agora ou nunca! Na verdade, é muito bom! Agora eu consigo enxergar tudo com mais clareza! Ah! Naomi! Estou me sentindo bem melhor! Acho que ela está possuída! O que será que tem aqui? Uou! Só tem uma coisa a fazer aqui! Primeiro fio de macarrão! Lá vamos nós! Que comida deliciosa! Que comida deliciosa! É só continuar sugando! Hum! Vamos colocar tudo isso na boca logo! Hum! Já ouviu falar em garfo, Naomi! Essa bagunça valeu muito a pena! O que foi? Só tô olhando! Nada de mais! Agora é a minha vez! Vamos ver! Tem muitas coisas aqui! Uau! Vou comer tudinho! Eles são uma gracinha! E o cheiro é fantástico! Hum! Quase derrete na boca! Lá vem a primeira bola, amigos! Não vou estourar essa coisa! Oh! Já sei como impressioná-la! Segurem seus papéis, minha gente! Lá vem uma bola gigante! Ah! Eu vou ter uma bola gigante! Não! Estou toda grudenta! Como vou tirar isso do meu cabelo agora? Posso provar um? Vou abrir! Não! Eu? Por favor! Ok! Vai em frente! Meu sabor preferido no mundo! Experimente! Aposto que consigo comer o pacote inteiro! Veja que lindas elas são! São tão cor-de-rosa! Mas antes de comer tudo, vou fazer uma experiência! Tá vendo este carinha aqui? Ele fará grandes coisas! Não posso esquecer da água! Cresça, palinha! Cresça! Agora é só esperar! Uau! Deu certo! Meu pé de algodão doce! O cheiro é maravilhoso! Que delícia! Imagino! E pra mim? Ai, adoro refrigerante de uva! Bora abrir essa lata! Um brinde a mim! Ah! Essa coisa é rácida demais! Deixa eu ver uma coisa! É transparente como água! É por isso que o gosto não é doce! Por que você não coloca isso aí dentro? O algodão doce? Assim, assim o açúcar vai derreter e adoçar a bebida! Viu? Essas bolhas vão ajudar! Uou! Ficou rosa! Deixa eu testar! Olá! Delícia rosada! Tudo bem aí, Naomi? Vou precisar de ajuda pra tomar! Tchim, tchim, amiga! Essa bebida não vai durar muito! Uh! Já estou sentindo açúcar nas veias! Ei! Pode abrir! Ok! Tcharam! Isso é incrível! Veja todos esses granulados! E tem mais bolinhas de goma do que consigo contar! Segura pra mim? Vou espalhar esses granulados! Ah, sim! Posso passar as bolinhas de goma neles! Vai com tudo, amiga! Que combo rosa delicioso! Ainda bem que tem muitos! Hum! Está super docinho! Queria ter um também! Talvez eu tenha! Ou talvez até melhor! Ai! Parece uma pedra de tão duro! Toma! Tenho o suficiente pra dividir! Isso vai me fazer sentir melhor! Te entendo, amiga! Mas o que é isso, afinal? Não é comida! São bolhas de sabão! Ei, Naomi! Opa! São bolhas de sabão? Continue fazendo, Emma! São tão lindas! Quero estourar todas! Posso tentar agora? Um, dois, três... Sopra! Isso é melhor que comer! Vamos abrir juntas! Uau! Tudo parece delicioso! Espere! Eu ganhei um sorvete simples? Como assim? Não sei! Mas eu tenho esses globos incríveis! Beleza! Acho que só vou comer o meu sorvete! Pelo menos o cheiro é bom! Eu não consigo! Não consigo comer esse sorvete! Veja! Eu tenho uma solução! Estes óculos de sol rosa devem ajudar! Agora o sorvete é rosa! Parece uma delícia! Agora que é rosa eu posso comer! É hora de abrir meus globos! É macio! E delicioso também! Espere! Tem algo estranho acontecendo! Fiquei enorme! Nossa! Eu posso ver tudo daqui de cima! Acho que ela saiu! Incrível! Eu fiquei tão grande que estou de pé sobre o planeta todo! Está na hora do próximo! Eu ganhei algo emocionante dessa vez! E eu... Nada! Eu queria ter o mesmo que você! Não chore! Vai ficar tudo bem! Eu ganhei dois iguais! E nós somos duas! Deve haver uma solução aqui! Talvez se eu pegar apenas um... Espere! Se eu puder encontrar o X... É melhor conferir no livro didático! Bem! Talvez se ela calcular a variável... Isso não é justo! Ei! Eu tenho dois! O que significa que você pode ficar com um! Mas eu sou azul! E essa comida é rosa! Eu sinto muito! Eu realmente não posso aceitar! Veja! Eu coloquei no seu prato! Agora não está mais vazio! Ei! Veja! Está mudando de cor! Incrível! Ficou azul! Legal! E o meu ainda é rosa! Tchim tchim! É hora de comer nossos lanches! Hum! É tão bom! Espere um segundo! Tem algo acontecendo de novo! Eu estou mudando de cor agora! Eu também! Eu começo dessa vez! Veja! Que bonito! É um rolo! Vou dar uma mordida! Antes vou desenrolar ele todinho! Nossa! É super longo! É melhor eu comer a partir dessa ponta aqui! Não acaba nunca! Ei! Que raios! Isso já é perto o suficiente! Desculpa! É que parecia muito bom! Tão saboroso! Tão saboroso! Hum! Batom doce! Tem um cheiro frutado! Uau! O gosto é tão bom! Ai! O cheirinho é ótimo! Ei! Tive uma ideia! Deixe-me colocar em você! Com certeza! Bora! Ela não vai saber o que atingiu! Um pouco de corante alimentício e... Opa! É melhor esconder as evidências! Certo! Firme! Tá funcionando perfeitamente! Hum! Acho que posso fazer ainda melhor! Só preciso de mais um pouco de corante alimentício! Vou acrescentar o vermelho nos lábios dela! E depois o azul por fora! Ficou ridículo! Ei! Terminei! Ei! Acorde! Uau! Que soneca gostosa! Espere até ver seu novo visual! Hã? O que é isso? Porque eu amei perdidamente! Você é uma ótima amiga! Muitíssimo obrigada! Ai! Tá tão quente aqui! Não! Minha bebida acabou também! Bem! Temos que continuar com isso! Minha nossa! Sim! Bebidas geladas! Exatamente o que precisamos! É tão refrescante! Vou usar um canudo! Hum! Tem um gostinho tão bom! Preciso pegar o último golinho! Agora até a última gota! Eu ainda tô com sede! A bebida dela tá sobrando quase toda! Ainda bem que o meu canudo é bem comprido! Ela tá se mexendo! É melhor esperar! Só mais um pouquinho! Isso é difícil! Sim! Coloquei na garrafa! É só começar a beber! Ei! Que raios está acontecendo? Ladra de refrigerante! Para agora mesmo! Já chega! Você bebeu quase tudo! Só um pouco mais! Você é inacreditável! Não dá pra acreditar! Tudo bem! Vixe! Ok! Eu começo! Nossa! É a maçã roxa mais perfeita! Eu nem sabia que existiam maçãs dessa cor! É hora de provar! Uau! Uau! É tão suculenta e crocante! Será que esse é o gosto da maçã da Branca de Neve? Tudo bem! É hora de ver qual de nós consegue acordá-la! Uau! Ela é tão bonita! Como as flores da primavera! Ai meu Deus! Aí vem o beijo! Não! Não! Nada de acordar pra esse beijo! Tudo bem! Saia do caminho e deixe-nos tentar! Olá, donzela adormecida! Prepare-se para despertar com o meu beijo! Tá tudo bem aí? Ei! Acorda! Tudo bem! Tanto faz! É hora de ver o que eu ganhei! Espere! O quê? Ela tem uma linda maçã e eu ganhei um olho e um palito? Ei! Wendy! Preciso de você aqui! Droga! Ela está pior ainda! Ah! Ele piscou pra mim! Ah! Eu já sei o que fazer! Vamos acrescentar os cílios! Como você está tão bonito agora? Ah! Isso me deu uma ótima ideia! Aqui vamos nós! Ei! Vem meu próximo beijo de príncipe! Ei! Acorde! Espere! O quê? Ótimo trabalho, senhor olho! Agora vamos ver qual o seu gosto! Hum! Parece uva! Nham! Espere! Eu vou fazer um nido nité! Confere só! Eu ganhei! Lixo tóxico? O quê? Ah! É doce e azedo! Eu amo isso! Parece tão bom! Eu me pergunto se é muito azedo! É hora de descobrir! Super azedo! E tão bom! Eu vou comer todos de uma vez! Isso vai ser épico! Oh! 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 Você está bem? Oh! Que emoção! Eu espero ter algo tão legal assim! Não! Só vou tocar de volta! O que aconteceu? Está tudo bem? É ruim! É muito, muito ruim! Eu vou te mostrar! Não! Feche isso imediatamente! Um momento! Eu volto já já! Ok! Agora estou pronta pra lidar com essa aranha! Abra! Estou pronta! Ei! Espere um segundo! Não acho que seja uma aranha de verdade! Você tem razão! É uma aranha de goma! Tem cheiro de uva! Espero que tenha um gosto tão bom quanto o cheiro! É verdade! É muito bom! Uou! Algo está acontecendo! Acho que tenho poderes de teia de aranha! Uou! Não acredito! Isso é incrível! Sim! Eu sou a rainha aranha! Opa! Desculpe! Você está me zoando? É... Acho que me empolguei um pouquinho demais! Vamos abrir juntas! Eu não ganhei nada! E é uma espécie de lata! Acho que tem algo dentro! Ah! Uma varinha mágica! O que ela poderá fazer? Vamos descobrir! Sim! Funcionou! Eu queria batatinhas e ela transformou a lata! Sim! As batatas roxas são as melhores! O sabor vai ser fantástico! Tão bom! Mas eu também queria beber alguma coisa! Essa varinha é incrível! O que mais será que posso fazer? Abra! Veja o que tem aí dentro! Ai meu Deus! Um hambúrguer roxo! Excelente! Eu vou ficar com isso! Ei! Achei que fosse pra mim! Muito bem então! Agora eu peguei a varinha! Bem! Acho que funciona! Vou pegar meu hambúrguer de volta! Eu tô faminta! Eu comeria um hambúrguer de qualquer cor a essa altura! Ei! A Fanta! Ela não vai se importar, né? Qual é a grande ideia? O que você tá aprontando? Você voltou! Desculpinha! Claro que você tá arrependida! Ei! Eu começo dessa vez! Ah! Ah! Um cupcake cheio de olhos! Por que eu continuo ganhando coisas com olhos? Ah! Eu não sei quanto a isso! Opa! Ok! Acho que são palas! Ah! O cheiro é tão bom! Agora fiquei animada! Bem! Tá legal! O que seja! Eu vou ver o que eu ganhei! Uau! Eu tenho um pirulito de soco! Ei! Espere um segundo! Eu acho que não tá funcionando! Ah! Ah! Ela foi nocauteada pelo próprio doce! Ah! Senhorita! Eu tenho medo de olhos doces! Sim! Bem! Falando em olhos doces! Ah! Agora é minha chance! Um soco de cupcake! Que delícia! Tá brincando! Você está animadinha demais! Ei! Olha! É bala! E é uma delícia! Essa rodada foi ótima! Posso abrir o meu primeiro? Tá legal! Guerra de polegares pra decidir quem começa! Ah! Te peguei! Eu sou a vencedora! Vermelho é melhor! Aqui vou eu! Ah! Meu! Que diacho! Ah! É uma caveira! Uma caveira vermelha assustadora! Ah! Espere! Deixa eu ver melhor! Talvez eu devesse cheirar! Oh! Já sei! É uma caveira gelatinosa! Eu realmente amo gomas! Crânios não são assustadores quando são de goma! Vou dar uma mordida! Aqui vou eu! Hum! Tem sabor de cereja! Não sei! Ainda parece assustador pra mim! Eu vou ver o que há sob essa tampa! Não pode ser! Um ônibus de três andares! Olha que coisa legal! Vamos abrir e ver o que tem dentro! Uh! Um raio de goma! Esse é roxo! Aposto que tem um gostinho bom! Vou provar! Hum! Sim! É ótimo! Uau! Veja isso! Ganhei uma varinha e uma capa! Uh! Que legal! Deixe-me comer um pouco! De jeito nenhum! Tira a mão daí! Isso mesmo! Bem devagar! É hora de comer minhas gomas! São tão boas! Delícia! Isso foi super satisfatório! É! Melhor deixá-la voltar à velocidade normal! Haha! Venham pra mim, gominhas! Peraí! O quê? Como você comeu tudo tão rápido? Bem, tanto faz! Eu ainda tenho meu crânio! Eu quero começar! Quê? De novo? Eu devo ser a primeira! Uau! Tudo bem! Vai em frente! Obrigada! Já vou! Quê? Não tem nada aqui! Hã? O que é isso? Uau! Um arco e flechas! Ei! Acho que as flechas são pirulitos! Aposto que poderia fazer muito com isso! Sempre que ser arqueira! Uau! Isso é tão legal! Está voando pra longe! Esse livro é fascinante! Ah! O que foi isso? Ah! Meninas! Uau! São muitas! Ai meu Deus! Você viu o que aquela flecha fez? Eu vi! Muito engraçado! Do que será que são feitas? Nossa! O cheiro é tão bom! Vou provar! Sim! É muito gostoso! O que tem no seu? Certo! Parece que é algum tipo de doce! Parece que é um pequeno frasco de spray! Vou provar então! Hum! É bom! Ei! Olhe pra isso! Tem um botão pra ligar! Eu vou apertar! Aqui vou eu! O quê? Pra onde ela foi? Fiquei sozinha aqui! Socorro! Minha piga sumiu! Pra onde ela pode ter ido? Estou aqui sozinha! Ei amiga! Voltei! E também me diverti muito! Bem, eu estava muito preocupada com você! Não precisava! Foram momentos de dança e diversão! Pare agora mesmo! Eu tenho dados! Vamos ver quem abre primeiro! Uou! Quatro contra dois! Eu ganhei! O quê? Um tênis? Por que me deram isso? Bem, talvez seja comestível! Vou cheirar! Eca! Não é comida! E não é do meu tamanho! Você quer esse sapato? Esse é o pior de todos! O que foi isso? Tá legal! Vou ser corajosa e verificar! Ei! O sapato se transformou! Virou um doce! Isso é muito melhor! Aposto que é delicioso! E sim! Tem gostinho de morango! E também tem um confeito pra mergulhar! Vou apenas tocar com a ponta dos pés! Será que isso vai mudar o sabor? Hum! Ficou ainda melhor! Legal! Espero ter um pirulito também! O que é isso? Uma água viva? Hum! Parece que essa água viva é de goma! Acho que posso provar então! Eu gosto da cor! E do cheiro também! Tudo bem! Vou provar! É muito bom! Melhor do que bom, na verdade! Ai meu Deus! Estou no oceano! Olha só todas essas águas vivas! São tão fofas! Elas estão desaparecendo! O que ela está fazendo aí? Que seja! Eu tenho meu pirulito e os confeitos! Certo! Vamos começar juntas! Olha esses lindos morangos! São absolutamente perfeitos! E eu tenho um molho de chocolate azul! É hora de provar! Já sei que vou amar esse desafio! Aqui vou eu! Hum! É delicioso e suculento! Uau! O que aconteceu comigo? Me transformei em uma fada princesa! Uau! Olha suas asas! São espetaculares! Eu tenho que provar o meu agora! Emocionante! Espere um segundo! Vou usar esse canudo! E vou retirar o raminho! Sim! Agora vou usar essa seringa! Vou enche-la com chocolate vermelho! E agora posso rechear o morango! Aqui vamos nós! Hora de comer! Sim! É uma delícia! Bem como você disse! Socorro! O que aconteceu comigo? Você é uma espécie de abominável homem das neves Puppet! Puppet? Ei! Aperte! Que divertido! E as supras cócegas! Você tem alguns na cabeça também! Que pinte ela está assistindo? Ai meu Deus! Esse é tão engraçado! Ele é hilário! Bem, enquanto ela está assistindo, vou abrir o meu! Uh! Refri de morango e banana! Vou provar! Ei! Olha o que eu tenho! Bem! Você está perdendo! Eu vou provar! Olá! Olá minha linda! Essas flores são pra você! Hã? O que? De onde ele veio? Muito obrigada! Não acredito! Eu também quero um príncipe! Sim! Certo! Eu também tenho um refrigerante do amor! É melhor retocar o batom antes que meu príncipe chegue! Eu tenho que estar no meu melhor! Pronto! Perfeito! O meu cabelo está bom? Ok! É hora de abrir esse refri! Aqui vou eu! É hora de conhecer minha alma gêmea! Olá! Príncipe! Hã? O que é isso? Um bolo? Eu não quero um bolo! Quero um príncipe! Uou! Esse bolo parece delicioso! Fico imaginando o sabor! Quero experimentar meu bolo, príncipe! Vem! Terá que me seguir se quiser! Você me dá licença por um momento? Só um segundinho! Eu volto já já! Olá, donzela! Você se importa se aprovar? Esse bolo é espetacular! Francamente, ela roubou meu príncipe com aquele bolo! Não é justo! Você não pode simplesmente roubar o creme de outra pessoa! Olá, minha linda! Ah, entendi! Ei! Você pode me fazer um favor? Ei! Ouvi dizer que tem um bolo aqui! Espere! Outro príncipe? Como assim? Uau! Esse bolo está ótimo! É hora de mais outro príncipe! Hã? Tudo bem! Olá, minha linda donzela! Você disse bolo? Sim, se é isso que você quer! Isso certamente vai lhe ensinar uma lição! Eles comeram meu bolo inteiro! Eu nem pude experimentar! Ah! Ela teve o que merecia! E pelo menos eu ganhei esse lindo buquê! Ok! Quem conseguir tocar o nariz será a primeira! Lá vou eu! Sim! Ganhei! Eu nem sei como errei meu próprio nariz! Nossa! Olha que pizza incrível! Deve estar ótima! E está! Que delícia! Caramba! Pra onde ela foi? Sara! Cadê você? Não me abandone! Uau! Fui teletransportada pra Itália! Uh! Minha deliciosa pizza está aqui também! Ah! E está ainda mais saborosa aqui! Ah! E o refrigerante também! Emma! O que você está fazendo no meu copo? Peraí! Devo estar imaginando coisas! Ufa! Isso teria sido estranho! Bem! Hora de comer essa pizza! Pizza e refri são a melhor combinação! Sara! Como você pôde me abandonar? Sara! Sara! Onde você está? Você voltou! Graças a Deus! Não, não! Tudo bem! É melhor ver o que tem no seu prato! Uau! Olha todos esses doces lindos! E eles são a cobertura de um bolo! Estou super animada pra provar! Hum! Delicioso! E lá vai ela também! Agora posso finalmente comer minha pizza em paz! Me leve de volta à Itália, pizza! Uau! Onde estou? No topo de uma montanha? Está tão frio! Olá! Tem alguém aí? Sim! Funcionou! Estou de volta à minha mesa! O que são esses? Apenas minha imaginação! Qual é a sua comida favorita? Deixe sua opinião nos comentários abaixo! Compartilhe esse vídeo com seus amigos! E não deixe de se inscrever no nosso canal para mais vídeos saborosos como este! Muito bem, crianças! Muito bem, crianças! A diversão acabou! Estou de olho em vocês! Que forma é essa? Que forma é essa? Olha isso! É isso que vocês queriam ver? Não! Crianças bobas! Você! Desenhe isso! Pode deixar, prof! Mesmo! Vocês acham que são habilidosos? Vocês querem ser colocados nas formas? Ok! Gina! Como eu vim parar aqui? Agora é a sua vez! Não! Será que eu morri? Ufa! O que são todas essas formas? Isso é um desafio geométrico? Vai você, Jake! Aqui está, senhor! Obrigado! Mas o que é isso? Queijo mofado? De jeito nenhum eu vou comer isso! Parece o cheiro dos meus pés depois da academia! Eca! Bem! Só um pedacinho! Eu vou passar mal! Essa foi difícil! Tudo bem! Acho que eu sou a próxima! Cara, eu estou com sorte o quê? Sorvete! Isso é muito injusto! Eu acho que está perfeito! Bolinhas lindas bem redondinhas! Vem pra mamãe! Hum! Que cremoso! Deve estar bom! A vida não é justa às vezes! Espere! Eu tive uma ideia! Quem vai primeiro! Quem vai primeiro? Eu vou pegar uma boa! Eu vou pegar uma boa! Uh! Um! Uh! Uh! Nada mal! Também acho! Pra que será que é tudo isso? Normalmente eu vejo disso no consultório do médico! Não entendi! Bem, ponto! Todos os meus refris favoritos na bandeja! Claro! Uau! Ei, eu sei o que você está pensando! Primeiro abra elas! Depois é a vez da seringa! Parece bem colorido, né? E agora a parte divertida! Vamos começar a festa! Hum! Quanto gás! Consegui! Sou campeão! Uau! Eu ganhei e você perdeu! Que exibido! Pronto! Quem vai primeiro? Pedra, papel, tesoura! Uau! Isso é uma fatia de melancia! Nunca vi uma assim quadrada! Hum! Eu quero um pouco! Ei! A minha é um triângulo em 3D! Isso vai ser divertido! Mas eu tenho que proteger a minha roupa linda! Vamos fazer isso! Só um pouco da parte de cima aqui! Tão suculenta e docinha! Sim! Está bem suculenta mesmo! Não esqueça de respirar, Jake! Ele deve estar com muita fome! Ufa! Terminou, é? Sim! Uau! Essa melancia não desceu bem! Nojento! Vamos levantar cada um do outro! Uau! Favos de mel frescos! Donuts! Vou devorar o rosa! Bom apetite! Delícia! Bem pegajoso! Uau! Delícia! Você pode dizer isso de novo! Tudo parece mais doce assim! Espere! Posso comer aquele? Claro! É todo seu! Mas ele vai ficar ainda melhor com mel! Cobertura natural, certo? Incrível! Aqui! Obrigado! Hum! A melhor coisa que eu já provei! Um, dois, três! Você está vendo o que eu estou vendo? Com certeza estou vendo algo! Que grande é essa coisa! E é tudo meu! Estou te vendo! Calma! São só balas! Não achei graça! Bem, eu acho que eu te perdoo! Ok! Hum! É um globo ocular bem suculento! Hum! Morango! Isso não é ótimo? Ah, sim! Obrigada por isso! Ei! Quer mergulhar neste grandão aqui? Isso é incrível demais! Mesmo? Dá uma mordida! Ok! Que bom! Eu sei! Posso pegar um dos seus? Por que você não come essa? Um pirulito! Ah, cara! Eu já comi o suficiente de doces hoje! Meu estômago já está doendo! Eu não quero! O quê? Abra o seu! Ok! Sim! Sim! Salgadinhos! Agora sim! Algo saboroso! Bem na mosca! Hum! Gina, se importa de dividir? Não! Que amiga você é! Você não vai conseguir comer tudo! Tão crocante! E faz uma sujeira! Acho que vou ter que ficar com doce! O que não é tão ruim, na verdade! Estou vendo melhor agora! Eu já fiquei sem! Ei, Jake! Posso? Não! Eu deveria esperar isso! Jake, não! Estas cartas dizem pra trocarmos! Não era isso que eu esperava! Uma laranja velha sem graça? Eu ganhei fatias de pizza quentes! O que eu devo fazer com isso? Casca ridícula! Minhas unhas não são afiadas o suficiente! Já sei! Eu vi este truque online uma vez! Só mais um pouco de pressão... E agora mágica! Estou ficando realmente com sede agora! Eu preciso conseguir suco! Está rolando! Não tem mais fresco que isso! Sim! E é assim que se faz! Hum! Que delicioso! Agora é a minha vez! Olá, queijo! Com certeza isso cai muito bem! Você tem duas! Ok! Obrigado! Olha isso! Hum! Deve estar deliciosa! Uau! Você está pensando o que eu estou pensando? Aham! Pizza! Com certeza! O quê? Não! Batata frita! Isso! Queremos pizza, por favor! Na verdade, não! Queremos batata frita! Não! Não dê ouvidos a ela! Pizza! Batata frita! Pizza! Quer saber? Aqui está! O que você acha que ela trouxe? Uau! Que incrível! Ela trouxe o desafio de mil camadas de comida! Hum! Você primeiro! Uhul! Um Kit Kat! Meu favorito! Isso vai ser ótimo! Olha só esse chocolate gostoso! Tão crocante! Que demais! Vamos ver o que eu ganhei! Aqui vou eu! Não acredito! Que alto! Você tem uma torre inteira de Kit Kat! Uau! Isso é tão impressionante! São muitos! E foram empilhados com bastante cuidado! Chega até o espaço sideral! Ufa! Ainda bem que temos uma escada bem alta! Agora eu posso comer o meu! Depois dessa longa escalada, eu mereço! Eles parecem tão saborosos! Eu vou pegar um! Bem aqui debaixo! Debaixo! Este! Ai meu Deus! Para! Não faz isso! Não! 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 Peguei! Ah! Ups! Desculpa! Vamos abrir juntas! Ah! Isso é estranho! Eu ganhei um Skittle e você não tem nada! Bem! Haha! Eu pelo menos ganhei alguma coisa! Tanto faz! Fica quietinha e come sua balinha! Para onde ela foi? Ela sumiu completamente! Como eu vim parar aqui? Quer saber? Quem se importa? Olhe só esse lugar! Eu tenho todos os Skittles que eu poderia querer! Muitos! Uma piscina inteira! É hora de começar a comer! Muitos em cada mão! Agora eu estou entediada e sozinha! Será que ela está se divertindo? Onde quer que ela esteja? Espero que ela esteja pensando em mim! Ei! Eu sei o que fazer! Perfeito! Parece com ela! Vamos abrir juntas! Três! Dois! Um! Não se esqueça de abrir o seu também! Quem? Eu estou enganando! Não é a mesma coisa! Estou meio entediada agora! Ei! Tina! Você pode me ouvir? O que foi isso? Ai! Meu Deus! O balão! Ele fala! Ih! Eu senti essa falta! Olha todos esses Skittles! Agora é minha chance! Haha! Ei! Abriram o meu! Tina! Você não deveria ter aberto o meu! E ainda por cima é uma pimenta! Vai! Vai! Come! Você consegue! Certo! Aqui vou eu! Eu acho! É picante! Muito picante! Ah não! O que eu faço? Já sei! A água vai ajudar! Eu vou ajudar você! E aí? Obrigada! Isso realmente ajudou! De nada! Para que servem os amigos? Agora estou com medo do que pode ter aqui! Eu não entendi! O que é isso? Vou pressionar e ver no que dá! Uau! Isso fez todas elas aparecerem! Você tem uma pilha inteira de pimentas agora! Agora, não se preocupe! Eu estou pronta para ajudar! Isso vai ser horrível! Aqui vou eu! Isso vai ser picante! Quanto tempo vou ter que esperar? Ah não! Lá vem! Ah! Uau! Isso foi emocionante! Eu amei! Vou comer o prato inteiro! Quero sentir todo esse sabor! Uau! Não era bem isso que eu esperava! Ah! Isso foi ótimo! Ah não! O que está acontecendo? Uau! Tina simplesmente se transformou em nada! Espera! Não! Ela se transformou em uma pimenta! Ei! Isso é ótimo! E aí? Oh! Será que devo fazer algo? Faça o primeiro, por favor! Yay! Ai meu Deus! Olha isso! Uma tigela gigante de tic-tacs! Olha tudo isso! Que espetacular! Uau! São tantos! Uhul! Tic-tacs para todos! Eu amo tic-tacs! Amo demais! É hora de comer alguns tic-tacs! Usando um canudo! Uau! Isso é muito inteligente! Eu comi todos! Até o último! Seu hálito vai ficar super fresco! Minha vez! O que é isso? Tô confusa! Isso é um marca-texto? Oh! Agora faz sentido! O que você tá fazendo? Desenhando? Por quê? Você vai ver! Seja paciente! Minha obra-prima! É só dar uma sacudida e tudo se materializa! Agora também tem o tic-tacs! Os brancos são meus favoritos! Hum! Tão fresco e saboroso! Deixa eu experimentar! É hora de mais alguns lanches! Desenhando uma banana! Bora! Funcionou! Quê? Pera aí! É borracha! Uma banana de borracha! Ha! Acho que suas habilidades de desenho precisam melhorar! Vamos abrir este último juntas! Uhul! Panquecas pra nós duas! Aham! Mas eu só tenho uma! Ainda bem que eu tô sempre preparada! E ainda trouxe essa calda de caramelo! Apenas um fio por cima! Perfeito! Só preciso de um guardanapo! E agora posso saborear a minha panqueca! A primeira mordida é sempre a melhor! A primeira mordida é sempre a minha panqueca! Uau! Isso é muito, muito bom! Por que você é tão sofisticada? Bom, eu também trouxe coberturas! Vou precisar de muita calda pra essa pilha enorme! Aham! Parece delicioso! Uau! Você tem razão! Parece mesmo! Opa! É melhor afastar o cabelo! Quem precisa de garfo e faca quando se tem boca e mãos? É disso que eu tô falando! Toda essa pilha me pertence! Tudo bem! Devore a sua pilha! Tchau!